Fala pessoal, você realmente sabe o que significa horticultura? Muitas pessoas associam essa palavra a quem produz hortaliças, mas será que isso está correto? E olericultura, o que significa? Já ouviu falar dessa palavra? O que essas duas palavrinhas, horticultura e olericultura, têm em comum? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Bora lá? Olá, eu sou o professor Marcelo Guimarães. Há 27 anos venho trabalhando com hortaliças, sendo pelo menos 15 deles como professor. Meu principal objetivo aqui no canal Provaio Verde é apresentar a vocês esse incrível e maravilhoso mundo das hortaliças. E lógico, ensinar vocês também a cultivar suas próprias hortaliças. A horticultura é a parte da agricultura que trata da exploração econômica de alguns grupos de plantas. A horticultura é um termo mais amplo e ela é subdividida em seis ramos principais. Arquitetura paisagista, floricultura, fruticultura, silvicultura, plantas medicinais e a olericultura. Há uma atividade que é desenvolvida dentro da horticultura que se refere à arquitetura paisagística. Ou seja, ela vai trabalhar com a parte de parques e jardins. Ou seja, ela usa determinados grupos de plantas para compor uma determinada paisagem. Por exemplo, na frente de um prédio comercial, eles se utilizam, por exemplo, de flores. Em alguns locais eles se utilizam também de hortaliças para compor aquela imagem, para compor aquele paisagismo que vai ficar na frente daquele prédio. Na floricultura, vai-se estudar tudo aquilo que se refere a flores, vegetais que produzem flores. Sejam eles comestíveis ou apenas para ornamentação. A fruticultura trata de tudo aquilo que se refere à produção de frutas, seja de forma comercial ou de forma doméstica. A silvicultura trata do cultivo de árvores, principalmente na forma de florestas. Florestas de eucaliptos, florestas de cetros, de pinos, por exemplo. Um dos principais produtos que é retirado dessas florestas são as toras. E elas podem ser utilizadas para diferentes finalidades, como, por exemplo, produção de celulose, por exemplo, escoramento na construção civil, também podem ser utilizadas, por exemplo, para fazer cercas em propriedades agrícolas, confecção de móveis, também podem ser utilizadas como lenha. Nas plantas medicinais, são estudadas plantas que possuem características especiais, como, por exemplo, a presença de substâncias químicas que podem ser utilizadas para prevenir, tratar ou curar doenças. Mas antes de usá-las, converse com o seu médico e siga as orientações que ele te der. Já a olericultura, ela é um termo técnico-científico muito utilizado no meio agronômico. A olericultura, ela é composta de duas palavras em latim. Oleris, que significa hortaliça, e colere, que significa cultivo. Ou seja, a palavra olericultura significa cultivo de hortaliças. No meio agronômico, nós damos uma rebuscada nessa definição, e dizemos que refere-se à ciência aplicada, bem como ao estudo da agrotecnologia de produção de hortaliças. Assim, pessoal, não é errado nós chamarmos um produtor de hortaliça de horticultor, mas o mais correto seria nós chamarmos ele de olericultor, porque é esse o nome que vai diferenciá-lo dos demais horticultores. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para poder receber mais conteúdos como este. Até a próxima!